E aí jovens, tudo bem? Tem mais uma Multijogos aí, pra vocês fazerem um download muito boa, selecionada, funcionando tudo, e vocês vão poder jogar aí no seu arcade, no seu bartop, na sua máquina, e se divertir pra caramba, igual eu me divirto com essa máquina, e no momento agora, eu tô dando um play aqui, em Aliens vs o Predadorzão, isso aí meus jovens, vamo lá, vamo baixar.